PITOCO PITOCO PBR RGS CLUB PITOCO PBR RG PITOCO PBR RG PITOCO PBR RGS CLUB 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 Tá irritada só porque eu peguei sua amiga E cê terminou o namoro De novo Contigo perdoa e vou pegar ela 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 de novo Tá irritada, tá irritada, tá irritada Aqui no gel, tá irritada, tá irritada Depois que tu sai, cê vai ficar com o pete Na pica do descendo, na pica do subiu Aí você sorriu, sorriu Depois que tu sai, cê vai ficar com o pete Na pica do descendo, na pica do subiu Aí você sorriu, sorriu Quer cê tá mamar fumando um dedo da minha meca Os vidro tudo embaçado e eu tacando pau nela Quer cê tá mamar fumando um dedo da minha meca Passa o ano doce, nas casinhas rola rei Passa o ano doce, nas casinhas rola rei Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Ei de Léo, solta pra elas, vai Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Ei de Léo, solta pra elas, vai Filme pornô, caro, tosa dentro do carro 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 E aí, o Léo de puta, é na VN, suru, porra Tamec, 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 Tamec Dentro do carro fumando balão e a novinha pagando boquete Mec tamé aqui, mec tamé aqui Nada, tudo o carro pulou no balão E eu não vim eto numa sentada Mec tamé aqui, mec tamé aqui Tudo o carro pulou no balão E eu não vim pra copar noûtete Só tenho aqui Ninguém sabe o que aconteceu, só quem viveu tem a lembrança Teve beck, teve louça, teve transa conspirou Bidoco, Bidoco, B-B-R Ela é vindo maluca na noite, passando a vida, levando uma volta, sabe o que aconteceu Te fute, 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 fute Deu pra um, deu pra dois, deu pra três, deu pra quatro Ninguém segura essa pina de tanto fute Ela é uma luta, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa Te fute, futa, fute, 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 fute Agora tua amiga, você tinha que medar 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 Agora por Deus, vou todo esplanar Agora tua amiga, cheitinha que me dá Agora tua amiga, cheitinha que me dá